Olá pessoal, estou aqui com a Renata da Resita Artesanato e eu quero perguntar para a Renata qual é a diferença entre costura criativa e patchwork? Gente, o patchwork é o começo de tudo, é a raiz, é nele que a gente consegue chegar à perfeição das nossas peças. Nós conseguimos fazer colchas, centros de mesa, tapetes, enfim, tudo o que você quiser. Só que ele depende da técnica de tiras, que é exatamente aquilo que a gente tem aqui. Vamos mostrar aqui, isso daqui são retalhos, é isso? São retalhos, a gente tem o bloco de oito estrelas e a junção de retalhos. Tá, você fez esse bloco aqui e aí vai colocando os retalhos em volta, esse bloco se repote lá e aí vira essa obra de arte aqui. Isso. Legal, esse é o patchwork? É o patchwork. Mas eu posso usar o patchwork também, por exemplo, numa bolsa? Pode, por exemplo, aqui a gente tem uma técnica de patchwork que é o as you go. O que é o as you go? A gente vai fazendo as tiras e já vai quiltando. O que é o quilting? O quilting é a gente juntar o topo com a manta, que é o recheio, e o forro. A gente faz o sanduíche. Aí faz o quilting, que pode ser o quilting livre ou o quilting reto, que é esse que eu costumo usar aqui, que é o tal matelassé, que todo mundo gosta. Eu sei que elas entenderam tudo. Ah, elas entendem. Eu não sei o que é quilting. Elas entendem. E o Farid tá entendendo também, o Farid tá ficando um esperto. E aqui, então, eu tenho um trabalho de patchwork. Aqui a gente tem o patchwork, que é o as you go, onde a gente faz as tiras e já vai quiltando, prendendo na manta. Tá. Ali a gente tem a junção dos retalhos e as famosas estrelas de oito pontas, que é um bloco. Que é outra coisa que é interessante o pessoal saber. O patchwork a gente sempre faz montando blocos. Na realidade, ele é um quebra-cabeça de blocos. Então tem o Nine Patch, o Four Patch, os triângulos perfeitos. Tem uma série de blocos que a gente vai montando e vai ficando cada vez mais. No patchwork. É uma técnica artesanal sustentada. Exatamente, que em português quer dizer trabalho com retalhos. Então tudo que você juntar de retalho, independente se é bloco, se é you go, se é Nine Patch, é patchwork. E costura criativa. O que é a costura criativa? Na realidade, o povo que faz patchwork, as grandes artesãs, as grandes mestras, meio que começaram a ficar com o bode das pessoas que trouxeram as necessaires, as bolsas e chamavam de patchwork. Então, o que aconteceu? Nós, as novatas, colocamos o nome de costura criativa, que nada mais é que a parte comercial da coisa. Porque uma peça, uma colça de patchwork, custa caro. É difícil de vender. Vende, mas é um pouco mais difícil. Então a gente precisa ter aquilo que a gente chama de retail, o varejo, aquilo que sai, que vai fazer a sua barraca funcionar. Que é a costura criativa. Necessaire. Tá aí, tá aí. Térmicas, que é uma coisa que vende muito gente, vende muito, vende sempre. Os lugares americanos executivos, coisa pra beber, as bandanas pra beber, necessaire, porta lenços. Tudo isso é costura criativa. Legal. E pode usar o patchwork também. Aqui a gente tem uma sacola que tem o patchwork. Só que aí custa mais caro, tá? Tem que ficar esperto com o preço, custo-benefício, custo-se o seu tempo de trabalho, tecido, material. Tudo isso você tem que calcular direitinho pra não perder dinheiro. Teve uma aula aqui com a Renata. Quem tiver dúvida e quiser te ligar, te acha onde? Gente, eu tô aqui na Feira de Artesanato do Ipiranga, todo domingo, das 10 às 17, na Rua dos Patriotas, sem número. A minha é a primeira barraca, não tem como errar, sempre no mesmo lugar. Ou no WhatsApp, 11 944-69-9476, tá bom? Legal, tá no Instagram também? Ah, tem, arroba, Resita Artesanato no Instagram ou no Facebook, Resita Artesanato. Me segue e vem pra cá. Vem, faz que nem o Farid. Marqueteira, valeu, sucesso. Obrigada, Farid, apareça mais vezes.